Galera no meu Instagram, eles, olha quem tá aqui, o maior músico e cover do mundo, Rodrigo Terrazer, é louco, e a Pri, a empresária é a esposa mais incrível da vida, estamos jogando aqui imagem em ação aqui agora, é um jogo sensacional, começamos bem, o que que é isso? Isso aí? Bom de interrogação, como eu disse, escolha qualquer um, qualquer um, mas tem que ser a sequência, tá? Tem que ser a sequência, nem qualquer um assim. Mas esse também a gente pode adivinhar, né? É, também pra todos, a primeira rodada sempre é pra todos. Muito fácil essa sequência, irmão. Robô, dançar. Bang, bang. Para o Oeste. Atirador. Calvoi, calvoi. Calvoi, calvoi. Ih, toma. Merda. Tá cheio, hein? Pega de gelo. Gelo. Gelo, velho. Gelo. Gelo. Pô, vou te dar um pé na frente. Motorista, dirigindo. Carro. Motor. 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 Mecânico. Capô. Acabou de carro. Porra! Fala todo. A gente acertou o dois. O dois e ela acertou o um, três. Primeiro, três. Eu aperto o quarto. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Pelo contrário. Do contrário. A pessoa, um capacete, avisei. E perguntou a minha mãe. Não sei, é escura assim, é. Capacete. Ela comprou uma vela de sete no dia, porque achava que a luz era mais forte. Meu Deus, é muito bom. Voltar. Empilhar. Porra! Vigose. 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 Futo da vida. O que é, pai? É, Chaves. 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 Chaves, Chaves. Chaves. Ah, é o do Bustêcha. Não. Quem é esse? Ah, o que é o Bustêcha. Tô vendo, tomando banho. Sério do banho. Bonita. Ah, roupa de roupa. O que é isso? Ah, é... roupão. Aaaaaaah! Ei, a gente vai vir de roupa. Eu lembro do mundo, eu não tô horrível, hein? Rito. Ah, só negócio. Cinco. Boa. Tira a carta, tira a carta. Tira a carta. Agredente. Caixa. Empresária. Secretária. Mestre de cerimônia. Gerente. Desgastado. é organizadora empresário fala fala é uma profissão mano boa é a hora que ele falou de profissão e beijinho IBC é? Tá velho. Não sei isso, não. Quer isso? Chuva, chuva. 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 Quem põe agora? Nuvem. É maçã. Oxi, nem girou o negócio. Apenas acertou. Chuvei. Cueca. Caralho. Caralho. Vocês também. Cabelo, cabelo. Estouro. Estouro. É... Pentear. Escovar. Escovar. Pentear. Pintura. Alisar. Quim das cabelinhas. Ah, precisa. Porra. Foi fora. Foi fora. Ei, que jogo massa que eles ganharam, inclusive. Sim, foi muito massa. Foi uma noite incrível. Uma noite incrível. E a gente ama trocar energia com esse casal, que é maravilhoso de verdade. Tem pra onde não, meu irmão. Tem pra onde não. É uma pessoa de coração incrível. E agora a gente tá bem aqui sim na área que... Olha, rapaz. O condomínio botou, foi pra caprichada, né? Agora é isso aí, chãozó. Olha, rapaz. Achei de luz, hein? Chama. Aí tem um servo ali, ó. Que ele tá se mexendo. Olha lá, ó. Cadê ele? Olha lá, olha lá, olha lá. Eu tô ficando doido. Ele tá mexendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Oi, oi, oi. Essas coisas aí tem. Deus me livre. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tô... Eu tô...